Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vou testar pra ver qual ovo que tá ruim e qual ovo que tá bom, tá? Qual ovo que for pro fundo do copo, ficar lá no fundo, tá bom. E o ovo que boiar tá ruim. E depois eu vou quebrar esse ovo que boiar pra gente ver se é verdade mesmo, tá? Se vai tá ruim mesmo. Então vamos lá, ó. Vou colocar esse ovo aqui. Olha lá, gente, esse ovo afundou. Então, pela lógica, ele tá bom, né? Então tá, vamos deixar ele aqui separadinho. Vamos ver outro ovo, próximo ovo. Olha lá, gente, esse ovo também afundou. Então ele tá bom. Vamos ver outro ovo. Também afundou. Então ele tá bom. Um outro ovo. Ele afundou. Também tá bom. Próximo ovo, gente, ó. Também afundou. Então tá bom. Com esse. Gente, olha só. Esse boiou, tá? Olha lá. Ele não afundou, ó. Vamos ver, ó. Então, esse daqui tá ruim, né? Vamos deixar ele nessa tampinha, que eu vou quebrar pra gente ver se ele tá ruim, hein? Tá? E... Vamos pro próximo. E aí eu vou até jogar fora essa tampinha, gente, porque não tem pote não, tá? E o que que acontece? Se esse ovo tiver choco, vai feder tudo, né? Aí eu vou jogar fora a tampinha. Olha lá. Esse também afundou. Ó, pra esse. Também afundou. Vamos pro próximo. Também afundou. Tá? Então, gente, no caso só tem um ovo. Ó lá, ó. Só tem esse ovo que parece que tá ruim. Eu vou quebrar ele pra gente poder ver se é verdade ou se é mito. Vamos ver. Gente, olha só. É verdade. Esse ovo tá choco. Nossa. Olha só. Dá até nojo. De ver e de quebrar. Fora o cheiro, gente. Olha só. Então, antes de vocês quebrarem esse ovo, gente, na panela de vocês, faça o teste. Nossa, Deus do céu. Porque depois que vocês botarem na panela, esse ovo choco fede demais. Olha só, gente. E é isso aí, gente. O teste deu certo. É isso aí, gente. 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 É isso aí, gente.